Fala galera do YouTube, tamo aqui trazendo nossa série de PokéWone, tamo aqui em mais um vídeo, hoje estou aqui com Udi e Eric, se apresenta aí galera! E aí galera, beleza? Udinho na área! E aí galera, beleza? Erigode na área! Se eu falar igual eu falei! Dali Erigode! Bora lá então! Só vamos! Beleza galera, agora vamos avançar aqui na nossa história! Vamos dar Go To, que hoje é Caverna do Diglett! E aí E aí E aí E aí E aí E aí E chegamos na parte 5, onde a gente chegou aqui em Lavender Town, mas a gente já tá saindo daqui. A gente vai pra Celadon e a gente vai batalhar com a equipe Rocket lá e enfrentar o ginásio de lá e depois voltar pra cá. Então, gente, na parte das batalhas eu acho que eu vou passar um pouquinho rápido, porque são muitas batalhas, então vai acabar ficando um vídeo muito grande. E pra não ficar massivo, dá aquela passada rapidinha como faço em todos os vídeos e deixa bonitinho, né? É ginásio do tipo panta, né? Então beleza, ginásio do tipo panta. Vamos lá. Já tô falando com a Daisy. Já tô falando com a Daisy. Com Poison, meu Sprout. Ou ele dá Poison, primeiro estágio. Não dá pra saber, né? Não dá. Eu vou dar Poison só pra saber mesmo. Ah, ele não vai pegar Poison, mas ele morreu. Tá boa. Nossa. É igual o Ash, pô. Eita. Puxa o Pokédex no meio da batalha e olha. É, olha. Puxa o Pokédex aí, ô Eric. Que bora. Puxa o Pokédex. Aí, vamos lá. É, alguém tem cut aí pra me emprestar? Faça aqui e me empresta um cut. É, calma aí. Calma aí. Eu não tô conseguindo clicar em você já, o Eric tá bem... Eu só vou dar o cut aqui, ó. Aí eu já... Calma aí. Calma aí. Ah, o Eric pediu aqui. Ah, pediu. Calma aí. Como é que tá eu? Tô com o Nidorino aqui. Eita, quem que tá caindo em trade com outra pessoa aqui? Você pediu pro cara, não? É. Como é que tá, essa? E é o Woody que pegou o meio. O meio não. Não, o cara é o quanto à direita. O meu é mais fraco. Mesmo não tendo vantagem de elemento. É igual seu Pikachu quando ele pegou pro segmento. O meio não. É. Oty, oty pelo Sprout. Oty não é tipo venenoso, certo? Então faz um jab e vai destruir. Eu acho que tem. Mas só que tomou dano do mesmo jeito, Eric. Tá, então eu vou dar. Porque ele é veneno. Fazer o teste. Quer dizer, ele é planta? Não, dá super efetivo. Não, não deu super efetivo. Deu dano neutro e deu 50 nele. Boa. Tem que ver esse golpe voador aí que tá cortando. Você viu? Eu tô. Tô emocionado com o meu Farfetch. Os portes a gente já sabe, né? Que... Eu tava zoando o meu Farfetch só porque ele segurou o alho poró. Fala louco quem tá zoando. Eu tava falando aqui que vai virar uma capa. Mas eu também não uso a arma aí. Ae, boa. Vamos lá. Vamos precisar do Vupix aqui, mano. Vamos embora. Se não precisar. Eles tão deitando? Calma aí que eu vou falar com a Dahlia. Com o Trainer Dahlia. Pode entrar aí. Deixa eu ficar no meio? Que o meu ataque é o mais forte. O Eric tá aí no... Aleatório. Tá. Calma aí o Eric. O Woody ele bate nos três ao mesmo tempo, Eric. Então nem... Ah, é. Não tá ruim, não. E bom, o Sprout tá no papo ali. Beleza. Então vai tomar foguinho na lata. Assim. Vai, pode ajudar. 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 Ainda ficou vivo. Só no envenenar, tá bom. Vai envenenar. Mas é isso que pelo menos isso tá no nível alto pra essa ginásio, né? Tipo no nível alto por ali. Eita! Eita, um Gloom Nossa, isso é venenoso, é né? É de grama Eu vou dar um Aireão Ace no Gloom Vou dar PEC no... PEC? É, venenoso Não, eu vou dar um PEC no Odds Eu dei awakening aqui pro... Beleza Peraí Ficou vivo Peraí É, isso era o meu medo Vai no da esquerda aí que eu mato O Levisauro Ele é venenoso? Ele é veneno e planta, Elick, mas você dá dano Você dá dano também, porque ele é planta É, o veneno Usa aí, confia Aí, ele é planta Putz Putz Eu não tenho pote É, pote pra veneno Antídoto? É Eu acho que não tem, deixa eu ver aqui Vou olhar se eu tenho alguém aí pra gente atacar É, não tem antídoto não Deixa eu olhar só Tem um Paranise Hill Tem um logo aí Que nem 48 Ou seja, tem Meteor Smash É, então O que eu tô te falando Eu já peguei ele no 50 56 Oh, eu entrei Na batalha Tem Close Combat Beleza Fala com ele aí É, então Eu vou capturar um Riolo novo lá em coisa Com friend ball Ah, em um novo Ah, em um novo É, o primeiro que eu vou fazer é que eu te ganhe um novo Vamo lá Próxima batalha Bora Esse Bubassauro já sabe né Uhum Eu vou tacar um Ariel Ace nesse Ivisauro Bubassauro já era Nossa Ué, não deu dano pro Bubassauro? Por quê? Por que focaste em mim? Vamo lá gente, agora Não, 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 não Violete É a maior Calma Calma Pera aí Jota Tem que ficar acelerado Que? Vamo lá Vamo lá Vamo lá Mais uma batalha Vamo lá Eu vou matar o... Aqui Qual outro Qual outro que eu não lembro Como eu disse Meu Vupix é o inútil 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 É lá o cara Vamo lá Nossa Beauty Rose Beauty Rose Vamo na Rose Rose Nossa, agora eu fiquei no canto Será que você falou primeiro Será que você falou primeiro? Eu tava falando mais do que Nossa, Cisicute Vamo lá Vamo lá Ele é só inseto, né? Não, ele é planta e psíquica Nossa Abraço Veneno, né? Não, mãe, calma aí Ah, não sei Só sei que ele morreu rápido Ué, agora eu não fui primeiro Ué Caraca Não deu Ainda mais pra ver aqui a tela Vamo lá Vamo lá Que é o Sprout Prout 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 Eu vou na Willow Whisper Pra que já vão matar Vlau A plantinha mais amada do mundo Vó lá Vupix inútil Vupix inútil Vupix inútil Aqui Agora vamo lá treta com a Erika Exatamente Caraca, minha prima é distante Vupix inútil A gêmea do Eric Erika contra Eric Uhhh Aleluia Três Pokémon Finalmente minha Vupix vai poder atacar É Agora Olha isso Vamo lá Vamo lá Deixa o BF de esquerda pra mim então Eric É Vai no Tangela Do meio Toma cuidado que se vale em plume Toma cuidado que se vale em plume Toma cuidado que se vale em plume Ué mas ele não é do tipo Água e venenoso O Que O vestido é do meio O Tangela não Ele é Ele é planta Então Então vou usar o Nene São rápida São rápida Ué Paralisou O Meu Deus A gente não vai passar disso Eu vou ser o primeiro de nada que a gente vai perder Ih Não Ainda Ainda tem Ainda tem um pessoal pra atacar ainda Gente Vocês confiam Eu vou dar jordidense Vocês confiam Vai vai Confio Vai Pra ajudar É Tem um squad inteiro É Obrigado aí Nossa Você fala Ah não vamos conseguir Olha ali na direita o tanto de pokebola É Até acabar as pokebola Tem chão Cara Hum Acho que não vai rolar Vou ter que trocar Ih Não conseguiu dar o movimento Eu vou tentar dar o Aureoace Mesmo que vai Vou receber o ataque primeiro É Vou dar outro Pec No pan de lá Por que a gente anda dar o O jab plant Ah O pan de jab Tava matando todo mundo hitkill Na hora de matar os clavos Ah é verdade Agora na hora de ter Ah velho Ele fica usando o pec velho É o Eric quer usar pec Que bom Ah mano Mas eles todos são venenosos São Mas você é planta também Ué mas você tava dando hitkill Mesmo nos venenosos Mesmo nos venenosos O Odish eu acho que é venenoso também Ele tava morrendo com um golpe Mas é É que você tem que lembrar que eles tem São dois status né São um O UD foi a primeira pessoa a atingir a última evolução de um pokémon Ha ha Nossa eu não tenho o Revião Se você vai Alguém mata já o Tanjila Eu vou atacar o Victribel Tô muito chateado velho Era pra mim ter Era pra mim ter Uma também Agora eu fiquei triste O Farfetch era pra ele ter upado Confusão Vamos cedir Agora é com vocês Vamos um raid Olha lá o Poison Jab do cara Olha ele Já acabou O cara tendo um golpe desse e não tá usando Nossa Eu não jab de novo Não chega Que dó Shadow Ball Não me afeta seu trouxa Sou muito forte pra você Victribel Oh não tem Ganhamos mais uma insignia E meu Farfetch morreu Agora eu ganhei a minha terceira insignia Olha já o Riolo Olha os cara vendendo o Riolo ali embaixo Bom pessoal espero que vocês tenham gostado desse vídeo A gente enfrentou o ginásio de planta aí Ganhamos da Erika Foi mais fácil do que os outros ginásios E também a gente não batalhou com a Equipe Rocket Mas a gente vai ter que voltar lá depois e batalhar com a Equipe Rocket Mas vai ficar o próximo vídeo O bom que já deu pra fazer o ginásio aqui Então no próximo vídeo eu acho que fica o próximo ginásio já pra batalhar também Beleza? Então um grande abraço Muito obrigado por terem assistido Não esquece de se inscrever no canal Ativar o sininho aí pra mais vídeos, beleza? Curtir também que vai ajudar muito, beleza galera? E não deixa de passar lá no canal do Eric Já é o jogo que tá fazendo o vídeo aqui junto comigo, beleza? Um grande abraço e até mais E fiquem com o tchau do Jão e do Eric Falou galera Falou gente Tchau